Música Ela vem pro palha assim Quaco cê tá enterrada no shortinho apertadinho Fogando Aperta que ela gosta Ela vem pro palha Incendiando a sua crença DJ Jaberinho Ela vem perdendo a linha De sair na bovinha Calcinha enterradinha De sair na bovinha Calcinha enterradinha Entupidão Do Otário Fogando Você tá enterrada no shortinho apertadinho De sair na bovinha De sair na bovinha Estudei De sair na bovinha Fogando Fogando Cê tá enterrada no shortinho apertadinho Aperta que ela gosta Ela vem pro palha assim Ela vem pro palha assim Aperta que ela gosta Ela vem pro palha assim A Bucê tá enterrada no shortinho apertadinho Com a buceta enterrada no shortinho apertadinho